Pau, 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 da família de... Abrindo mais um vídeo pra vocês! Galera do céu, estamos rochando o bambu aqui, viagem longa, tem que andar, tem que andar de cansar de andar em 120 km por hora. Aqui o speed, o limite de velocidade é muito, muita velocidade, cansa mais do que andar devagar, tem que ter muita tensão na rodovia, né? Pô, hora boa, hein galera? Quem é viciadinho no café da manhã? Olha aqui, hã? Torrando o pãozinho, fazer um misto quente aqui, ó, mortandela do Brasil, do Mercado Rock, o Bruno vai deixar aqui, queijo de lá, manteiguinha, comprei lá, fazendo um cafezinho fresquinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês o cafezinho, galera, cafezinho, quem gosta do café? Eu tenho que tomar café de manhã e à tarde tem que ter o cafezinho, galera, tem que ter o cafezinho, hã? Beleza? Melhor que um cafezinho, né galera? Hã? Hã? Feito com amor e carinho. Galera, vamos falar de coisa séria? Ó, deixa eu falar pra vocês, muita gente tá abrindo canal, às vezes no começo não tem dinheiro pra pagar editor, eu vou deixar uma dica pra vocês aqui, ó, top! Sabe aqueles emojis que o Bruno coloca pra mim, as coisas? Tá pago! Ou a foto, né? Quer ver? Ó, vou fazer um exemplo aqui, o Bruno não vai deixar o exemplo, depois vocês vão ver, tem uma dica pra quem quer começar no YouTube e não sabe editar, não tem dinheiro pra pagar editor, quer ver? Vou fazer a foto e depois vocês vão ver o videozinho que eu vou fazer aí, tá? Quer ver? A foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto! Tchau! Paulandinha é só informação, galera! Muita informação pra vocês aí, boa! Muita gente me pergunta sobre edição dos meus vídeos. Vou indicar pra você um aplicativo top. O nome é Filmora, você tanto pode usar no computador como no celular. Se você gosta das edições dos meus vídeos, aí nesse aplicativo você pode fazer todas essas coisas que saem no meu vídeo. A foto, a foto! Ou então, nós temos lá em casa, uma vaquinha preta, ou não é sério? Ah, tem cinco tetas. Aí você pode colocar a vaquinha enquanto eu canto, tá entendendo? Você pode colocar no canto da tela. Ou então a foto, se é a foto da pessoa, coloca uma foto ali. Então dá pra fazer várias coisas com esse aplicativo. É bem legal pra quem quer entrar no ramo da internet aí, né? Quando você vai fazer a sua gravação, usa a câmera separada do microfone, quando você vai editar, ele junta, automaticamente fica perfeito o áudio. E se você gosta de fazer TikTok também, esse aplicativo é muito bom, porque quando você faz a gravação ou coloca a foto no seu videozinho, ele faz a sintonia da música com a gravação que você tá fazendo. A batida ali, sabe? Fica bem perfeito. Se você não tem seu computador, você pode fazer tudo pela FilmoraGo. Fazer cortes, colocar música, fazer a edição bem legalzinha no seu celular, se você não tem o computador. E se você quer aprender mais, tem vários vídeos no canal deles, ensinando você passo a passo como você faz. Gostaram? Se gostaram, baixa o Filmora, que o link tá na descrição. Só entrar lá e ser feliz. De graça, hein? Não paga nada. Tá, galera. Tá faltando vaga pra nós dormir. Agora já liberou aqui, até a galera sai pra trabalhar. O companheiro levando uma água aí. Agora já tá liberado, mas olha aqui, um pátio de chão. Dá uma olhada. Em frente a Peterbilde, eu dormi. É tipo um terreno vazio, né? Agora olha onde eu enfiei minha carreta. Que dó, cara. Olha aí. Não tem vaga, galera. Nós estamos com problema aqui nos Estados Unidos de vaga, sabe? E aí eu tive que enfiar aí. Aqui tinha outro caminhão parado de noite. Tinha uma caminhoneta. Parado eu, parado aqui. Tudo cheio. Tudo cheio. Mas já liberou minhas horas. Vamos rochar o bambu aí. Só a bênção, moçada. Só a bênção. Só a bênção. Eu tô no estado da Virgínia. Muita gente que tá me seguindo, tá entrando na prancha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando saber que tem que virar a cinta ali, ó. Quando ela tá tremendo, quando ela tá vibrando. Também que ela tá vibrando, você tem que ir lá e desengatar embaixo e dar uma torcida nela. Aí ela não vai vibrar. Se ela ficar vibrando, ela vai rasgar. Ela vai abrindo, vai rasgando. Entendeu? Então olha no espelho. Se ela tá vibrando, você para, vai lá, desengata e faz tudo de novo, dando uma torcida nela dos dois lados. Beleza, galera? Por quê? Quando ela é muito alta a carga, ela tende a ficar vibrando assim, ó. Não sei se dá pra ver na filmagem. Tá vendo que ela tá vibrando? Aí ela rasga. Quando eu comecei, uma vez eu deixei assim, vibrando, e eu parei pra ver depois, tava rasgada já quase na metade a cinta. Então, tem que cuidar da carga, moçada. Tô falando... Palavinha, essa informação é boa, moçada. Essa informação é boa. A região de Virgínia é muita montanha. Vocês podem ver que é um sobe e desce danado aqui, ó. Mas as pistas são boas, né? Mas é muito sobe e desce. Tô na rota 81. Não tem pedágio aqui, não tem pedágio. Tô na região de Virgínia ainda. Ó o quadradão. Ó o boiado e a erboçada. Olha isso. Tá carregado, hein? Tá carregado. Quadradão. Tem que levar a criançada. Atenção. Atenção, criançada. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Ó. Chora. Antigão, hein? Esse caminhão aí deve ser 97, 98. Olha as folhas das árvores, galera. Olha as folhas das árvores. Hoje de manhã tava zero grau, hein? Quanto mais lá pro lado do Mene que eu tô indo, mais frio vai ficando. Olha as rodovias nossas. Olha aí. Aqui lembra muito o estado nosso de Minas Gerais, né? Pura montanha. Olha aí. Bonito, hein? Muito gado, muita vaquinha. Tampo quase comprou uma vaca. Aí, meu seguidor, já tamo em... Tamo em Virgínia ainda. Quase entrando em West Virgínia agora. Parar pra abastecer. Agora é... Não, meio-dia. Meio-dia. O que que eu vou fazer? Vou abastecer o cargueiro e tomar um banho e comer. Por quê? Mais tarde. Fica frio demais. Já tá frio, né? Tá vendo? Não sai o sol. Então, vou tomar meu banhão agora pra se livrar depois. Ah, já. Achei uma vaquinha na bomba ali, né? Paulão não quer fila nem pra abastecer. Paulão nem pra abastecer vai pegar a fila, moçada. Vai vendo. Vai vendo que eu achou um buraco. Ela tá apertada, hein? Vamos ver se vai conseguir eleitar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já era. Já era. Pra que ficar na fila se tem bomba disponível, né, galera? Beleza? Então, vou passar o cargueiro e mostrar pra vocês um bocadinho aqui. Tô apurado pra ir no banheiro. Tô apurado. Ah, ô. Já mostra pra cena aqui que eu tenho que tirar a água do joelho, hein? Já fui no banheiro. Agora vamos abastecer o bruto, né, galera? Tá frio. Peguei muita chuva. O caminhão já começou a ficar sujo. Abastei o cargueiro aqui pra mostrar pra vocês. Tchau! Tá frio, galera. Tá o frio do peru aqui. Não tem tristeza não, galera. Só alegria. Vamos lá. Vou mostrar o diesel pra vocês, ó. 5,45. Tá caro. Mas tem um desconto. Eu tenho um desconto aqui de uns 20 centavos. Eu já falei em outros vídeos, tem duas bombas, só que registra só nenhuma. Aqui é só a mangueira aqui, mas registra lá. Eles perguntam se demora a encher nada, porque a mangueirona é grossa, cara. Ó, questão de 6 a 7 minutos enche os dois tanques. Muito rápido pra encher. Ó, o tanque não tava tão vazio, né? Foi 143 galão, quase 800 dólares. Lembrando vocês, cada litro, cada galão tem 3.78 litros. Pra quem não sabe, aqui é tudo diferente, né? Tá bem, amarradinha. Conferi, não mexeu mais. Muito importante, uma pelo primeiro pacote. Muito importante. Porque senão ela pode correr numa eventual freada. Atrás também. Olha aí. Caminhãozada linda, olha. Dois laranjados, cara. Dois laranjados, olha. Tá frio aqui, deve estar um zero grau pra cá. É muito frio aqui. Tô saindo de Virgínia e entrando no estado de West Virginia. Beleza? Vou pegar a nota lá. Aí encostar o caminhão. Tomar um banho. E comer, né? Quem gosta de neve, provavelmente amanhã ou depois eu pego neve aí. Muito frio. Peguei um casaco mais pesado aqui. Tomar meu banho agora. Que depois vai ficar... Tá frio! Tá frio! Esse aqui é o... Fica cuidando ali, ó. O meu número é 191. Tô vendo? Tem quase 5 na minha frente. Olha aqui o meu 191. Então tem que esperar. Vou dar uma passeada aqui dentro do shopping. Pra vocês verem alguma coisa aqui. Enquanto vai demorar aí uma meia hora ainda pra chamar eu. pro banho. Olha o tamanho desse posto. Tem 360 vagas. Tem uma loja de caminhão lá no fundo. Vou mostrar pra vocês. Gigante aqui. Gigante. A camiseta top que tem aqui. Média de 14... Deixa eu ver ali. 14 dólares cada uma. Olha, uma é mais bonita que a outra. Com os quadradão. Só quadradão aqui. O frontal. Olha o frontal. Aqui a gente chama ele de cabover. Os americanos chamam de cabover, né? Mas é o frontal nosso. O tamanho... Ó, tá dentro do posto ainda essa loja. Olha aqui. Tá vendo? Olha, novinha, zero bala. É claro que as coisas aqui não é barata, né, galera? Não é barata. Olha. Engol de boné. Camiseta dos quadradão. O Mickey pra levar pra namorada ou pra esposa. Olha aí. Olha aqui a parte só das coisas da Caterpilha. Que top, né, galera? Tá vendo? E se você junta o credo que vai abastendo o diesel, você pode vir e pegar de graça. Se você tiver credo, o cartão, né? Você troca. Cada abastecida, você vai ganhando uns pontinhos, né? Juntou aí durante cinco, seis meses, você vem e pega uma coisa grande. Olha o tamanho da loja. Só pra caminhoneira as coisas. A maioria, né? Aí, aqui no fundo, é as coisas de acessório pro caminhão. Olha aí. Volante, tapete, camiseta, o tapete, tapete de novo aqui. As luminárias. A minha, eu tô precisando comprar uma dessa. Mas aqui é caro, entendeu? Mandei minha nóis pegar pela internet. Aqui chega a custar, sei lá quanto, 500 dólares o par. Não tem preço. Aqui. Aqui, cadê? Aqui, ó. 500. Olha aqui. 614 dólares o par. Dá igual a minha. Na internet aí, você deve encontrar por 350. Mas... Mas... Quem tiver com pressa, pega aqui e já instala, né? Como eu não tô com pressa. Ai, quem gosta de iluminar, luz de LED. Aqui pode, acho que no Brasil. Parece que eu ouvi falar que não pode. Deixa nos comentários aí. Parece que eu ouvi um seguidor falando que não pode. Aqui pode luz de LED. O meu caminhão é luz de LED. Clareia, mas clareia pra caramba, beleza? Olha aí as grades dos caminhões, de todos os caminhões. Internacional, Freakline. Bom, vou lá pro lado do banho. Se não, chama o meu banho e eu não tô lá, né? Traz isso aqui pra vocês, galera. Lá onde eu falo que eu compro aquelas ferramentas baratas, se eu não me engano, a corrente lá é 35. Aqui tá 76, uma corrente. É uma absurda a diferença, cara. Por isso que eu falo. Compensa vocês comprar lá as coisas, entendeu? A corrente é o mesmo material, mesmo igual. Quem tá querendo começar na prancha? Vocês sabem que o meu lá tem um monte de porta de guardar as coisas. Olha aqui esse. dois mil dólares, mais taxa, vai pra uns dois e duzentos, dois e trezentos. Bem inferior do meu, tá vendo? Bem inferior. É caro demais, né, cara? As coisas de caminhão, galera, não tem nada barato, nada de graça. Atenção, atenção, Brunão. O povo vai chamar o Paulo Landinho de doido. O que esse doido tá dando risada sozinho ali, né, cara? Sou feliz, não adianta, né, galera? Tem que ser alegre. A vida já é dura pra quem ficar chorando. Vou tomar meu banho. Olha o naipe desse banheiro, galera. O primeiro que eu vejo que tem box de vidro. Olha as toalhas. Olha aqui. Olha aqui. O primeiro que eu tô vendo, assim, de porte, tipo o nosso Brasilzão, né? Geralmente é aberto, cara. Olha. É um dos melhores banheiros que eu tô vendo. Não é tão grande. Não é tão grande, mas é chique demais. Tem um banquinho aí pra você sentar, guardar roupa. Secador de cabelo. Secador de cabelo. Olha aqui a toalha. Olha, galera. Que eu sei. E ninguém rouba. Ninguém rouba as toalhas. Olha aí, cara. É demais, né, galera? Só alegria. Tá zero grau lá fora. Tomar o banho agora que é nem uma da tarde ainda, porque depois vai ficar muito frio. A tádiva dos ninjas. Uma tádiva dos ninjas. Tchau. O paulão tá limpinho, cheirosinho, bonitinho. Sobrou toalha, ó. Sobrou toalha. Usei só o tapete e uma toalha, né? O duro do inverno é isso, galera. Ficar usando roupa pesada, né? Mas fazer o que faz parte. Beleza? O chão é o bumbu agora. Ó, ninguém entra nesse banheiro enquanto ela não vir lavar. Ninguém entra. A gente deixa aberto que já vem o menino aqui e já limpa, né? Entra com o código. O que eu quero mostrar pra vocês? Vamos mostrar esse post aqui. É top, galera. Ó. Ó o quadradão. Ó o quadradão. Olha como é que o motorista é respeitado aqui. Sala. Isso aqui é cinema. Sala de cinema. Olha aí. Isso é pro motorista, galera. Sala de cinema. É só apagar a luz e ligar o filme aí, ó. Eu não vou porque eu tô com pressa, né? Olha lá, ó. Brinca. Brinca. Quanto chuveiro tem? Do 1 ao 10 aqui. Cada porta é 1. E aqui do 11 ao 20. Quer dizer, 20 chuveiros pra galera tomar banho, beleza? É um troqueiro aqui. Diga de onde é? Oh, Panamá. Quanto tempo está aqui? 40 anos. 40? 40 anos é muito tempo, velho. Está bom. Com a família toda? Tudo está bem. Está bom. O que camion você conduce? Drive-in ou o que? Não, tenho um freeliner de 2003. Um clássico. Oh. Com um rifle. Olha, eu trabalho em um 2007. E o Peleville 379. Clássico também. Quatro pilas? Não, não, não. Mil é comis. Oh, ok. Anyway, good. Ok, bom dia, botei. Meu seguidor, banhadinho. Peguei leite, peguei um docinho e peguei uma marmita. Eu batei uma marmita. Agora nós temos que andar doído aqui, galera. Tem que andar doído que eu posso andar 11 horas por dia. E agora nós vamos rochar o bambu que tem. Vou parar lá pela perto da meia-noite que eu vou parar, viu? Estou indo para o estado do Maine. Brunão, faz favor pra nós. Coloca aí do Mississippi pro Maine. É uma viagem tanto, galera. Olha, aquela ali parece uma nave, galera. Olha. Parece uma nave, moçada. Bruto, hein? É, moçada. Vamos rochar o bambu. Olha aquele verde ali, galera. Ahn... Zero bala, hein? Para-chopão de metal. Colocou um quebra-sol. Gastou. Olha o cara fazendo um L. Rapaz, isso aqui acaba com os pneus, ó. Caba com os pneus. Olha ali. Os pneus ficam no chão. Metade dos pneus ficou aqui, galera. Olha aí. Olha aí. Ah, eu não faço uma volta dessa, mas nem... Não faço isso com o meu caminhão, galera. Não faço. Não adianta. As naves chegando. Paulão limpinho, cheirosinho, banhadinho, saindo e a galera chega. Indiano, ó. Indiano com turbante. Indiano. Eu gosto dos indianos, galera. Para conversar, o inglês deles é muito bom para conversar com eles. O sotaque deles é fácil de entender. Igual nós, né? Fala tudo meio errado aí, é fácil de entender. A bomba. A bomba chegando. A bomba. Bomba relógio. Está feliz. Olha a outra bomba. Está feliz com a bomba ali que está sorridente. Brincadeira, viu, galera? Brincadeira que o melhor caminhão que tem, para mim, o melhor que tem é o pago, viu? É o melhor que tem é o pago. Sem choro. Não adianta. Olha. Olha a fila para entrar. Por isso que eu falo para vocês, galera. Olha o posto é bom, hein? Olha a fila da galera chegando. Olha aí, olha. Vai vendo. Vai vendo, meus seguidores. A galera chegando e o Paulandinho saindo limpinho, cheirosinho. Oh, isso aqui respeita. Respeita, cara. Olha. Quando o posto é bom, a galera sabe. A galera vem vindo em peso para o posto. Olha lá. Olha a fila. Galera, a minha esposa... Estou rouco. Estou rouco por causa do inverno. Minha esposa está enfeitando nossa casa tudo com negócio de Natal. Oh. Tudo que ela achou nos stories abandonado, compras coisinhas e outros. Está ficando top o vídeo dela. O Bruno vai deixar um pedacinho para vocês verem aqui. Vale a pena vocês dão uma olhada lá, galera. Aqui é uma... Só benção, moçada. Só benção. Só benção. Minha esposa está soltando vídeos diário. Vale a pena vocês conferirem lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixa o rio. Se inscreva no canal. O vídeo todo dia para vocês. Olha aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL